A área Semiologia Veterinária aborda os principais procedimentos e as etapas do atendimento clínico para pequenos animais, cães e gatos, bem como para equinos e bovinos. Então a gente percute um lado e compara com o som do outro lado. E introduzimos delicadamente a mão no reto, retirando as fezes e aproveitamos já para analisar a consistência dessas fezes. E com o auxílio de um martelo neurológico, o avaliador localiza a patela e a inserção do tendão patelar na crista da tíbia. Com o golpe do martelo neurológico, bem em cima do tendão patelar, o animal deverá responder com um único, simples movimento de extensão do membro. O médico veterinário aprenderá métodos de contenção indicados para cada tipo de exame. Além de ver como identificar os sinais clínicos de alterações dos sistemas digestório, respiratório cardiovascular, sistema tegumentar, reprodutor e urinário. Vai aprender ainda como realizar exame ortopédico, aplicação de medicamentos e exames complementares para auxiliar no diagnóstico destes animais. As aulas são ministradas pela professora doutora Valesca de Mello Ferreira Dantas, médica veterinária, mestre doutora em patologia clínica pela UFV, pela professora doutora Kelly Cristine de Souza Pontes, médica veterinária, doutora em cirurgia pela UFV e pós-doutorado em medicina pela Leining University, na Holanda. Pela professora Ludmila Souza Fernandes, médica veterinária e mestre em medicina veterinária pela UFV. Pela professora doutora Rafaela Bertone Cavalcante Teixeira, médica veterinária, mestre PHD em clínica veterinária pela University of Minnesota. Pós-doutora na área de biologia molecular equina e pelo professor Gustavo Carvalho Cobuti, médico veterinário, especialista em clínica médica e cirurgia de cães e gatos e mestre em medicina veterinária pela UFV. Seja transportado para um novo mundo de conhecimento da medicina veterinária. __________________________